Olá meus amigos, eu sou Marcelo Gonçalves, quero falar com vocês sobre a parte do motor, um vídeo específico falando sobre a motorização do HB20, eu já disse para vocês no outro conteúdo que aqui nós temos a utilização do motor 1.0, capa né, 1.0, rendendo até 80 cavalos no etanol e 75 cavalos na gasolina, acho que é importante fazer uma consideração que, óbvio que cada fabricante dentro da sua filosofia no mercado, ele adota aquilo que lhe é mais conveniente, seja lá por qual razão for no caso da Hyundai, ela regulou esse motor, inclusive o capa 1.0 aqui, ele tem a mesma especificação de potência e torque no Brasil desde quando foi lançado, não houve alterações posteriores aumentando potência, aumentando torque, são os mesmos 80 cavalos e 10,2 quilos no etanol, são os mesmos 75 cavalos e 9,4 quilos na gasolina. Aqui o que você observa? Um compartimento que tem bastante espaço, ou seja, deduzimos que quaisquer mexidas que sejam necessárias dentro desse motor, não se tem grande dificuldade para conseguir isso. O interessante, dois fatores interessantes que a Hyundai se coloca mais arcaica do que as concorrentes, você tem aqui então o reservatório de gasolina do tanquinho, que é uma coisa que vários concorrentes já não utilizam mais, e você tem aqui o fluido da direção hidraulicamente assistida, não é que é a direção hidráulica, é a direção com assistência hidráulica. Aí você observa algumas coisas bem simples, parte de coxins do motor, sabe? Tem aqui um espaço, então você imagina, numa demanda que se tenha por qualquer serviço nesse carro, a gente deduz que haja uma tranquilidade muito grande. Então é isso, o carrinho bem simples nessa parte. O carro tem que ser leve para ter algum desempenho, para ter algum tipo de consumo, não é dos melhores consumos, mas tem uma agilidade razoável. O carro não tem aquele revestimento fonoabsorvente, porém, é bom que se diga que o motor é bastante silencioso, principalmente em baixas rotações, até ali suas 2.500, 3.000 rotações. É um motor bem tranquilo, bem silencioso, trabalha com muita tranquilidade. O que mais a gente pode observar? Aqui você tem a parte do acelerador eletrônico, o carrinho aí, essa unidade está com 16.000 km que eu mostrei para vocês. Mais uma vez aí em detalhes, essa frente que a Hyundai fez as alterações, né? O primeiro HB20 tinha uma frente bem fechada aqui, o para-choque ia até em cima, tinha uma pequena área diferente. Depois houve uma primeira mudança com filetes ao redor do símbolo da marca, e hoje você tem essa grade aí que eles chamam de grade mesh. Aparentemente, para o gosto do brasileiro, não tem qualquer problema a Hyundai com o seu HB20. E óleo também, óleo sintético, especificação 530, aí numa parceria deles com a Shell. Também bem tranquilo, bem dentro da normalidade. É isso, meus amigos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Acesse sempre. Assine o serviço de vídeos da MJG e tenha acesso aos dados mais técnicos, às discussões com maior profundidade. Eu tenho certeza que você vai gostar. 10 reais mensais e você tem acesso a um universo de conteúdo que você não vê em outros meios, principalmente na internet brasileira. Vamos que vamos. Até a próxima.